Olá, queridos amigos do Espaço Universitário. Estejam sempre atentos às dicas do quadro Cuidado com a Língua. O verbo impregnar significa o predomínio de uma substância em um ambiente. Exemplo, Alexandre impregnou o ambiente com perfume. Costuma-se usar também este verbo em sentido figurado para evidenciar a permanência ou insistência de alguém na companhia de uma outra pessoa. Exemplo, o Caio vive impregnando a Larissa. Mas fique atento à pronúncia deste verbo, pois ele é grafado com G mudo e não com G-U-I. Logo, a pronúncia do G é rápida. Evite dizer impregnado. Diga impregnado, impregna, impregnou. Exemplo, não me impregne. Nada de dizer não me impregne. O perfume dele impregna no ambiente. É errado dizer impregna. Eu sou o professor Fadel. Cuidado com a língua.